Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama. Estamos em direção à Estrada Férrea, que vai em direção ao distrito de Muri, a antiga Estrada Férrea. E o nosso Raul Matsuyama vai trazer informações a respeito dessa ocorrência. Firmativo Marconi, viatura do 6G mesmo se deslocando, viatura de salvamento e resgate. A situação de hoje envolve um animal, um cão, um Hot Valley, que parece que está importunando alguns moradores dessa localidade. Por isso, o pessoal do Corpo de Bombeiros foi solicitado. É um belo animal, o que eu vi de alguns moradores aqui, Marconi, é que na madrugada de hoje ele fez bastante barulho, incomodou a todos, latiu. Então eles estão preocupados na questão desse animal poder ser um animal que venha atacar alguma criança, algum adolescente. Esse ponto aqui é usado por bastante pessoas que fazem caminhadas, porque é a antiga Estrada Férrea, aqui próximo à fábrica Ipu, fábrica essa desativada. Então existe um grande número de pessoas, em especial transiúntes, que passam aqui todos os dias fazendo caminhadas, até ciclistas também. Raul Matsuyama, os moradores então chamaram o Corpo de Bombeiros com o objetivo de resgatar o Hot Valley, que naturalmente ele fugiu de alguma residência e foi parar em cima dessa laje. Afirmativo, Marconi. Informações que chegam aqui na redação é que o animal, ele não chegou a atacar, ao que parece, mas ele mexeu numa gaiola que havia um coelho e o animal acabou fugindo. Afirmativo, eu vi de uma das moradoras dessa parte aqui, mostra uma laje que existia uma gaiola, nós temos até imagem dessa gaiola, um coelho que a filha da moradora cuidava com muito carinho e o cachorro acabou importunando esse animal também e fazendo muito barulho sobre a laje, fazendo com que o coelho fugisse, mas a verdade é que ele não chegou a atacar ninguém, mas existe a preocupação dos moradores aqui da rua em relação a essa possibilidade. O certo é que o animal fugiu, não tem culpa alguma, e a gente precisa que o seu proprietário apareça o mais rápido possível, a fim de que possa resgatá-lo, ou seja, levá-lo de volta ao seu lar. Então a gente pede ao proprietário do animal que possa se dirigir até o corpo de pombeiro, a fim de que possa pegar o animal. A gente percebe que é um animal muito bonito pelo olhar dele, pelo menos a gente não vê nenhuma agressividade, ele tem uma colheira, o que demonstra evidentemente que há um proprietário que o ama, que gosta dele, e a gente precisa que ele seja localizado, para isso contamos com a sua ajuda e nisso devolver a paz, a tranquilidade a esse animal, que na verdade é o mais inocente na história, Raul Maxwell. É, realmente, Marconi, é uma ação bonita ter um animal em casa, seja um cachorro, seja um gato. Lembramos que animais silvestres não podem ser colocados em cativeiros, não podem ser adquiridos com a finalidade de ficar em residência, mas no caso de cães e gatos, a lei permite. Mas é muito importante que o pai, a mãe, os avós tenham em consciência que ao fazer a vontade de uma criança, levando um animal para casa, seja um gato ou um cachorro, existem também as responsabilidades. Então, jamais se abdicar dessas responsabilidades. Às vezes a criança cresce e perde o interesse pelo animal, e aí alguns pais e avós acabam sem ter o que fazer com o animal. Então, não deixá-los em ruas, não maltratá-los, lembrar que são seres, embora não sejam seres pensantes, mas demonstram em certos momentos, até Marconi, muito mais humanidade do que alguns indivíduos em nossa sociedade. Então, sempre carinho e muito respeito por esses animais também, em todo momento de sua existência. Não deixá-los, não largá-los em ruas, coisas que decidem não maltratá-los também. Sem dúvida, Raul Maxuema. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522 9058. Anote o nosso site, é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo. Anote o nosso site, é o nosso site, é o nosso site. Anote o nosso site, é o nosso site. A TV mais popular de Nova Friburgo. Legenda Adriana Zanotto